Amiga linda, por que que a Suzana Richtofen tem namorado e você não me arranja nem um homo pra pagar um cachorro quente pra você ali na esquina? É, porque deixa eu te dizer, ela tá lá, dentro da cadeia, ela não passa um batom na cara dela, ela nunca foi num dermatologista e as roupas dela são aquele macacão. E você tendo aí acesso a batom, maquiagem, roupa, tá amiga linda, na seca, na seca! O que que difere você dela? Por que que ela consegue e você não consegue? Amiga linda, a primeira coisa que você tem que saber é que um homem se apaixonar ou não por você não tem nada a ver com o advento divino porque você é uma moça que tem um bom coração. Nada disso. Que se fosse isso, amiga linda, Richtofen tava era sozinha na vida. E não, amiga linda, já teve mulher interessada por ela, tem homem interessado por ela, e se ela deixar desse cara, minha filha, vai arranjar outro. A questão é o seguinte, amiga linda, você fazer com que um homem se apaixone por você tem muito mais a ver com estratégia e com arte da conquista do que com coração bonzinho. Aliás, já é premissa. Pra você, amiga linda, fazer um homem realmente rastejar por você, um homem ficar realmente apaixonado por você, lindona, uma das coisas que você tem que ter é um pseudo, assim, coração de gelo, né? Tá certo que a Richtofen é um verdadeiro iceberg, talvez por isso o cara vai de mãozinha buscar ela, amiga linda, lá na cadeia. Amiga, pensa comigo, ela matou o pai e a mãe e o cara apresenta ela pro sogro e pra sogra. Que loucura. Leva, amiga linda, no final de semana pra almoço em família. E você há um ano aí sendo comidas escondidas e o cara não te assume nem pros melhores amigos dele. Então, o que você tem que fazer? Você tem que aprender, amiga linda, a ter esse certo coração de gelo. A ser... Ai, mordi a língua. A ser... A ser, amiga linda, uma mulher menos emotiva. A ser aquela mulher, amiga linda, que sabe ter um controle emocional. Porque assim, ó, que a Richtofen é psicopata, isso a gente sabe. Ou seja, ela é uma pessoa controlada. Você, quando se apaixona, vai lá e abre a sua boca e fala pra todo mundo que você tá gostando dele, inclusive pra ele. Olha que inferno. Nossa, eu sou muito dança pra fazer um negócio desse. Mas enfim. Então, amiga linda, o que você precisa ter na sua vida é literalmente controle emocional. Frieza. Estratégia. Falta de passionalidade na hora que você for conquistar. Você pode ser altamente passional em cima da cama. Mas durante a conquista, amiga linda, não. Você vai usar da estratégia da arte da sedução. E pra você aprender a ser assim, nada melhor do que você aprender comigo. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar num link que tem aqui próximo desse vídeo. E você vai ler uma matéria completa, amiga linda, que eu escrevi pra você. Te ensinando, lindona, ao quê? A ter controle emocional na sua vida. Exatamente isso. Pra que, amiga linda, você aí possa ter os homens na palma da sua mão, fazendo com que eles se apaixonem por você. E aí, amiga linda, final de semana na seca, sem conhecer a sogra e o sogro, nunca mais na sua vida. Vai! Clica no link que tem aqui embaixo, no botão. E lê essa matéria quentíssima que eu escrevi pra você. Clica no link que tem aqui embaixo, no botão.